E aí galera, beleza? A Capazena na área, vamos juntos com o desafio de montagem de elenco, vamos juntos com o Team of the Season! É isso aí meus amigos, TOTS, time da temporada, seleção da temporada da segunda divisão inglesa EFL Championship. E pra você fazer esse desafio, você vai precisar de pelo menos um jogador Team of the Season que você vai ter que conseguir nos objetivos semanais. Dê uma olhada nos objetivos semanais pra vocês poderem fazer isso com calma, beleza? Então vamos lá, se você gosta de desafio de montagem de elenco, de tutoriais de FIFA, de outros games também, já se inscreve no canal, vamos com a gente até o final desse vídeo e de todos os outros. Vamos lá, pra você fazer você precisa ter um jogador Team of the Season, 81 de overall, 65 de entrosamento. O time mais barato do momento é esse aí, Butlan, Christensen, Fernandes, Stones, Lopes, Graneiro, Tadit, Carrick, Walcott, Welbeck e Baptistão. Então, lembrando que esse Lopes você vai ter que conseguir nos objetivos semanais. É claro que você pode usar um outro jogador que você tenha tirado num pacotinho ou que você tenha comprado no mercado, mas aí não sai tão barato, beleza? Esse time tá variando, esquecendo o Lopes, entre 9.500 e 12.500 coins, ok? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like aí, se inscreva no canal, curta a nossa página do Face, facebook.com.brcapzeta. Conheça nosso Instagram, arrobacapzeta games, nosso Twitter, arrobacapzeta e o nosso Twitch, barracapzeta. É isso aí, meus amigos, aquele abraço, até a próxima!